Ooooooooooh! Eu te não gosto, meu irmão! 4... 4... 1... 1... 2... 1... 2... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 5... 5... 6... 6... 7... 6... 6... 6... Vem, vem, vem! Obrigado. 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 Tá ótimo? Pegou a última sexta-feira. Porra, tiozinho. Sei, sei. Parece super choque. Parece super choque. Tchau, tchau, tchau. Ei... 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 Aplausos 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 Que tá passando mal.